As fortes chuvas que caíram na região nas últimas semanas podem ter prejudicado a produção de hortifrutigrangeiros em Novo Hamburgo. Na feira do produtor rural, que acontece sempre ao lado da Praça do Imigrante, alguns produtores sentiram na pele as consequências das fortes chuvas. A nossa atividade de produção de hortifrutigrangeiros, de hortaliças, está intimamente ligada ao clima. Então, principalmente as folhosas, saladas, alface, rúcula, radite, esse tipo de artigo nós tivemos uma quebra bastante significativa, não só em quantidade, mas em qualidade. Outros produtos que a gente pode verificar na banca, brócolis, couve-flor, ainda estamos colhendo um pouquinho o produto que já estava pronto. Mas ele está com tamanho menor, qualidade inferior e uma tendência aos próximos dias a faltar esse produto, que os pés não estão desenvolvendo. Na lavoura, a produção decaiu bastante. Em números nós podemos dizer assim, nos próximos dias nós teremos uma queda talvez de até 50% de produção.